Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do áudio do Janones que vazou. Realmente um escândalo absurdo. O Janones pode ter tido a sua carreira política encerrada nessa gravação. Realmente ficou muito feio pra ele, né? Olha o jeito como ele trata a própria equipe dele, o pessoal que apoia ele. E é aquilo que eu falo pra vocês, se você tem alguém que você não gosta, você simplesmente corta relações, pô. Ele tava reclamando que a equipe dele, o cara só quer roubar, só fica falando de fechar a zona pra comemorar a vitória, não sei o que lá e coisa e tal. Cara, quando é assim, a gente corta relações, meu amigo. Tira de perto, não gosta do cara, é isso daí. Esse negócio de ficar reclamando de auxiliar próximo, isso é um problema bastante sério. Até porque essa pessoa pode ficar sentida e, como acontece nesse caso, liberou o áudio dessas coisas todas que você falou. E tem algumas coisas que podem até ser encaradas como crimes aqui. Não acho que vai dar em nada, não, mas ficou a imagem dele bastante arranhada aqui. Eu fico me perguntando, quem é que vazou esse troço? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, deus do litrão, rei voluntária da Uncapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? Parece que funcionários que foram demitidos pelo Janones ou foram tratados de forma indevida divulgaram esse áudio, né? Ninguém sabe direito como que isso vazou. Se o pessoal quis vazar diretamente ou se eles entraram na justiça em pedido de indenização e colocaram os áudios como prova e dessa forma a coisa ficou pública. Não dá pra saber exatamente como que esses áudios chegaram no público. Mas chegaram. E tem algumas coisas bastante tristes ali, né? Bastante críticas. O Janones, vocês sabem, ele é um influenciador digital muito conhecido em Minas Gerais. Ele ficou conhecido justamente na época. Na época ele era até meio isento, não falava muito de Lula e Bolsonaro, ele era meio isento. Em determinado momento ele chegou a concorrer para a presidência da República como independente, né? Mas aí acabou, no final das contas, apoiando o Lula. E fez uma estratégia pro Lula muito forte de fake news e coisa e tal. Fez um monte de coisa na internet. Muita gente diz que o Janones foi uma peça fundamental pro Lula ganhar a eleição e coisa e tal. Eu não acredito, porque eu já falei pra vocês, que esse negócio do poder de convencimento de fake news não é tão grande assim quanto o pessoal gosta de pensar. As pessoas que acreditam naquela fake news são tipicamente as pessoas que já tinham predisposição mesmo de ir naquele sentido. Então eu não creio que tenha esse impacto tão grande quanto o pessoal fala. Mas, assim, a esquerda acha, tem gente na esquerda que acha que o Janones foi fundamental. E o fato é que no que o Lula ganhou a eleição, o Lula fez ele como fez com todos os idiotas úteis. A gente já falou que a lista tá crescendo. O Janones, o Janones, o Jean Wyllys, o Felipe Neto, o cara lá, o pastor, o evangélico do Lula, né? Essa galera toda que fez o papel de idiota útil do Lula, né? Que apoiou o Lula, não sei o que lá. Não, porque o Bolsonaro fala coisas inaceitáveis, né? E eu tô avisando a você, meu amigo. Falar coisa, falar coisa, o Bolsonaro de fato falava algumas coisas que eu não concordava? Sim. Volta e meia ele falava coisa que podia ter ficado calado. Podia não ter falado aquilo. Mas, enfim, falar é uma coisa. Fazer é outra totalmente diferente. Agora a gente tá na época do fazer, né? A quadrilha de corruptos do PT tá no poder e o que eles estão fazendo, não importa o que eles estão falando, o que eles estão fazendo é que é o problema, né? Enfim, parece que o Janones foi mais um desses idiotas úteis que foi usado pelo PT pra chegar no poder e agora que chegou no poder foi expulso. Arrumou briga com o pessoal da comunicação, porque é lógico, né? O PT, meus amigos, é só a turminha ali, cara. É só aquele núcleozinho ali do pessoal comunista desde os anos 60, desde os anos 70 que fica ali no poder, que realmente manda no PT, né? E aí ele é visto como um corpo estranho, como foi com o Felipe Neto, como foi com o pastor do Lula, como foi com não sei mais quem. Todo esse pessoal que chegou agora, né, na esquerda, resolveu adotar o Lula, meu amigo, o pessoal foi tratado como um idiota útil, né? E é isso que acontece mesmo. Enfim, o Janones tá numa situação delicada, porque ele não conseguiu nenhum cargo, né? Ele chegou a ser cotado pra ministério, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Nada. Zero, né? E agora parece que ele tá bem nervoso com isso. E o que eu digo pra vocês, eu não duvido nada que quem deu um jeito de vazar isso daqui foi gente do próprio PT querendo jogar o Janones na merda. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de golpe, é muito difícil o inimigo conseguir fazer em você. Porque você presta atenção, o inimigo, você tem defesas contra o inimigo, mas quando é alguém interno seu, meu amigo, é uma merda. E o que mais tem no PT é um querendo puxar o tapete do outro lá, né? Então, eu não sei se tem a gravação aqui, ó. Olha só, eu vou tocar um pedacinho aqui que tá no canal do Gustavo Gaia. Aqui, o canal deles vocês conhecem, né? Muito bom o canal do Gustavo Gaia. É deputado federal também, convive com o Janones lá na Câmara. Vamos ouvir um pouquinho do áudio do Janones aqui. Esse vídeo dele tem todos os detalhes lá, se você quiser assistir o vídeo inteiro. Eu recomendo que é muito bacana. Mas vamos lá. Mano, eu não tô conta mais do que é mental do meu lado. Eles não dão conta de nada. É nada, eles não sabem fazer nada. Eles não sabem pegar um copo de água, eu tô enlouquecendo. Esse povo vai me matar. Eu não tô dando conta de gente que é mental. Eles não dão conta de nada. Eu não tô exigindo criação, não. Eles não têm cérebro, eles é oco. Eu não dou conta de gente assim do meu lado mais, não. Uma observação aqui. Repara que ele tá falando isso pra alguém muito íntimo dele, né? Ou seja, ele tá criticando os funcionários do gabinete pra alguém que é muito próximo dele. E que foi quem divulgou essa conversa. Porque se não, né? Porque que... Eu imagino, eu imagino, não sei, que ele não mandou essa mensagem para os empregados, né? Ele tava confidenciando com alguém que é ali da cúpula do gabinete dele, as pessoas próximas a ele, o problema que ele está tendo com alguns funcionários ali na região, né? Vamos continuar ouvindo aqui. Ele tá falando desse cara aqui, que parece que é primo dele e que trabalhava com ele no gabinete e que quer ser prefeito em Duyotaba, não sei qual é o nome da cidade. A cidade deles, lá do Janones, lá em Minas. E daí que ele começa a falar sobre a... Sobre a questão de roubar, querer só roubar, querer fechar o puteiro. Vamos lá. Pra te tirar do sério. Ah, não. E aí você manteve essa pessoa depois disso tudo? Ué, então o senhor é cúmplice. Não, não. É o satanás, nem o cara que é despojo. Quer roubar, quer ganhar 30 mil por mês, quer roubar milhões em propina, não sei o que lá. Olha, cara, eu falo pra vocês isso, né? O pessoal tem a impressão de que lá entre os deputados, no governo lá de forma geral, as pessoas estão preocupadas com o povo. Não, como podemos fazer mais hospital para o povo? Como podemos fazer mais escola? Porra nenhuma, amigo. A conversa lá é só licitação. Como é que a gente corre com a licitação tal pra dar o dinheiro aí que não sei o que é lá, que dá pra sobrar uma grana? Como é que a gente anda com a licitação tal aqui que vão... Pô, vai dar um dinheiro. Libera a verba aí que é pra fazer a licitação ali, não sei aonde. Cara, é só esse o papo desse pessoal lá em Brasília. É só isso. Tudo gira em torno de roubar dinheiro. Porque é óbvio, né? As pessoas gostam de dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro. Você gosta de dinheiro, não gosta? Eu gosto também. O problema é que a gente não consegue roubar, né? A gente tá aqui só se fudendo nessa história. Eles lá, meu amigo, a conversa é só essa. Não tem outra coisa, não. O Janões tá sendo honesto nisso aqui que ele tá falando. É só isso que tem esse papo no governo o tempo todo mesmo, né? Você pede coisa banal. Pega a chave do carro. A pessoa não dá conta. Eu não tô pedindo pra criar um texto, pra mandar pra gráfica. Eu pedi pra pegar uma chave. Pega a chave lá pra mim. Não dá conta. O que eu quero uma pessoa dessa pra quê? Enfim, vocês já entenderam o grau do problema aqui, né? E, como eu tô falando, né? O cara falou que ia roubar milhões, que queria fechar a zona. Só falam em fechar a zona, né? Que é pra comemorar a vitória. Fechar a zona é fechar o prostíbulo, né? E, pô, isso não tem nada de errado, não. Isso é legal. Fechar a zona é bacana. É muito bacana. O pessoal da zona gosta também, porque, né? Todo mundo ganha dinheiro com isso daí. Só quem se fode, adivinha? São os eleitores, né? Porque, para pra pensar. O cara, se elegeu, vai começar a gastar dinheiro por conta já, né? Porque sabe que vai roubar muito depois, né? Já vai gastando dinheiro por conta, pagando a zona ali, fechando a zona pra ele. Eu vou te falar um negócio, cara. É a imagem de Brasília isso daqui, né? E, como vocês podem ver, o cara até parece com o Janones, um pouquinho mais velho aqui. Pois é. É isso daí. E ele reclama ainda. Aliás, isso é uma coisa que ele fala. Ele fala que eu saí dirigindo sem carteira. Eu não tenho carteira. Imagina carteira de motorista, né? Eles ficaram sentados olhando pra mim e eu dirigindo. Como que o cara, sabendo que eu não tenho carteira, os policiais militares me odeiam. O pessoal, se quiser, vai querer me parar. Se me parar, vai dar dor de cabeça pra caramba e coisa e tal. E, bom, não tem nada de errado não ter carteira. Nem guiar sem ter carteira, né? Eu sou um libertário, meu amigo. Eu acho que... Um negócio de carteira é um absurdo. Eu não tenho carteira de motorista. Então, esse negócio, no final das contas, não tem nada de errado no que ele fez aqui. Mas, mostra o tipo de problema. Ele sabe que está... Ele confessou que cometeu um crime. Que guiou sem carteira. Isso é... Tem lá o crime lá no Código Penal. No Código de Trânsito Brasileiro, né? Eu, particularmente, acho que isso daí é o que eu chamo de crime abstrato. Que não deveria existir. Como que o governo exige você ter um papelzinho pra poder guiar? Que história é essa, pô? Desde que você guie sem agredir ninguém, sem ameaçar ninguém, não tem problema nenhum. Como é que você garante que você dirige sem ameaçar ninguém? Pô, você dirige bem. Não é só isso. Não precisa de mais nada além disso. Precisa de papelzinho do Estado? É lógico que não. Mas, enfim, aqui, para o Estado, para os estatistas, o cara cometeu um crime, né? Olha o absurdo que é isso, né? Enfim, vai ser um problema isso daqui, né? Além disso, ele ficou meio histérico. Em determinado momento ele grita. Ai, que não sei o que lá. Ai, não sei o que lá. Ontem fiquei três da meia-noite chorando dentro de uma sala sozinho. Ninguém quer saber como eu estou, né? Não sei o que lá. O cara tá mal, meu amigo. O cara tá mal. Tá mal por quê? Porque aconteceu o que eu falei que acontece com todo idiota útil que apoia o Lula. O Lula, ele só quer sugar e pronto, acabou. É uma máfia tão grande que tem em torno do Lula que vocês não fazem ideia. Esse pessoal, literalmente, vendeu a alma para o diabo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.